Vamos fazer o seguinte, vocês sabem que a Lelê está passeando hoje, né? Para mostrar várias coisas para a gente sobre o Corpus Christi. Então vamos continuar. Há mais de 50 anos, a cidade de Caçapava tem o costume de ornamentar as ruas com os lindos tapetes coloridos para a passagem da procissão de Corpus Christi. Lelê, é verdade que mais de 1.500 voluntários se reuniram para a confecção dos tapetes? Me conte! Ab, é super verdade, gente. São mais de 3 quilômetros de tapete. E olha que coisa linda, eu vou pedir para o nosso cinegrafista Renan mostrar para vocês. Tem o desenho do Santíssimo, tem do Cordeiro, tem do Sagrado Coração de Jesus ali em cima. Olha que coisa linda, a cidade toda acompanhando esse tapete. A procissão começa logo mais às 5 da tarde e aí vai passar por aqui e a gente vai caminhando. Porque como você disse, são 1.500 voluntários, a cidade inteira. E eu fiquei sabendo, gente, que eles passam a madrugada preparando tudo isso aqui para quando amanhecer todo mundo conseguir encontrar esse trabalho lindo. E olha só, a Dona Luísa está aqui do meu lado, que ela é voluntária há mais de 10 anos. Dona Luísa, conta para a gente, começou quando, que horas ontem a preparação dos tapetes? A partir das 9 da noite, fecha as ruas, aí a gente já começa. 9, 9 e meia, 10 horas, a gente já começa a confecção. E aí não para, vai até que horas? Até que horas a senhora ficou? Então, eu fiquei até as 3 e meia, mas tem gente que ficou até as 4 e meia, até as 6, às vezes, dependendo do desenho, né? Que a pessoa se propõe a fazer, que a pessoa se propõe, aí demora mais um pouquinho, é mais rapidinho. Às vezes tem um pouco mais de detalhe, não é? Sim, sim. Às vezes tem um que tem bastante detalhe, outros são maiores, mas são mais fáceis de confeccionar também. E conta para a gente, quantos quilos de areia, parece que foram dois caminhões de areia para poder fazer esses 3 quilômetros, é isso? Isso, dois caminhões de areia, foram doados, depois eles são tingidos, né? As pastorais, a pastoral da nossa paróquia vai, tinge, né? As pessoas, eles tingem na máquina lá e fazem um tingimento. Até o nosso paróquia ajudou esse ano, participou também, e aí, depois de tingidos, são ensacados, aí é dividido entre as paróquias. E como é que fica a emoção de depois passar a madrugada, ver o trabalho de tantas pessoas aqui da cidade tão lindas, e várias outras milhares de pessoas passando aqui o dia todo? Porque não para, viu, gente? A gente passando, tirando foto, esperando um momento tão especial, não é? Sim, a gente está assim, é uma emoção quando chega esse momento, né? Que a procissão vai começar e, de repente, Jesus Eucarístico vai passar. Mas é emocionante, sim, acho que há muita fé do povo, essa é muita vontade da gente ver Jesus passando, né? Por todo o nosso carinho, a nossa devoção mesmo, aquele amor a Cristo na Eucaristia. Então, eu acho que é muito lindo e ver o povo, assim, a unidade, né? Das paróquias, das pastorais, a gente divide o trabalho e todo mundo vem, a gente se reveza no lanche também. Então, é feito com muito carinho, com muito amor, sim. E agora que está chegando a hora, o coração vai bater até mais forte, né? Que Jesus Eucarístico vai passar, a gente vai receber a bênção, que é o mais esperado. Que coisa mais linda, não é? E olha só, como ela falou, daqui a pouco a procissão passa por aqui, enquanto isso, todo mundo está na expectativa, esperando. E para a senhora, como voluntária, depois de dois anos de pandemia, sem poder estar aqui, pertinho, vivenciar esse momento, não tem preço, né? Não tem preço, a gente não tem palavra, assim, falar qual é a emoção. É uma muita emoção, saber que a gente pode voltar, que a gente está bem, né? Graças a Deus, a gente está bem, podendo fazer e todo mundo unido, assim, a gente vê um monte de gente, todo mundo bem. Realmente, a gente reza muito para que essa pandemia passe mesmo e a gente continue o nosso trabalho, assim. Ana Luísa, muito obrigada pela senhora participar, parabéns pelo trabalho de todos vocês. Eu vou falar para a senhora como todos, se representando todos os voluntários, viu? Deus abençoe vocês. Amém, Deus abençoe vocês também a todos nós. E olha só, gente, uma outra curiosidade, que é esses tapetes, a tradição começou lá em Portugal, veio pelo Brasil e hoje em dia o nosso Brasilzão todo. Você aí que está assistindo a gente, de que lugar do Brasil é? Você é. Você também participa dessa parte? Manda uma foto para o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, não é, Ab? Não é, Léo? Um beijo para todos vocês e aqui está lindo demais. Beijo para você, Lelezinha, se cuida, com certeza. E aí, Léo? E aí, Léo?